Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. O que a gente vai trabalhar hoje é o seguinte, vamos falando sobre JavaScript, onde a gente está, que é a linguagem, digamos assim, que nós estamos mostrando a parte de lógica. Tá bom, Eric? A gente vai falar sobre objetos no primeiro momento e na sequência a gente vai falar sobre vetores. Eu comentei com vocês na última aula que esse tema vetores é muito legal e vai resolver muitos dos problemas referentes aos exercícios que a gente está tendo e que a solução por vetores é melhor. Aqui a gente vai mostrar os conceitos dentro do JavaScript, mas nós também vamos falar na linguagem C como é que nós trabalhamos com vetores. Vamos lá, vamos começar mostrando para vocês o seguinte. Vamos começar por objetos, tá? Depois eu abro o código ali para estar explicando para vocês. Bom, somente nesse slide eu vou apresentar para vocês o conceito de objetos no contexto do JavaScript, tá? Então, olha só. Quando a gente fala sobre objeto, a gente tem sempre a ideia de que todo objeto ele é constituído por uma chave e por um valor. Chave, valor. O conceito de objetos é que os objetos são provenientes de uma classe. Então, nesse caso aqui, eu defini uma classe de alunos e eu defini três objetos. Aluno 1, aluno 2 e aluno 3. Observem que os objetos, todos eles possuem sempre a mesma chave e o mesmo valor. Tanto aluno 1, quanto aluno 2, como aluno 3. Esse conceito de chave e valor, ele é estendido por um conceito, ou ele também é chamado de propriedade. As chaves são conhecidas também como propriedade. E aqui a gente tem os valores das propriedades, aquilo que é atribuído para as propriedades. Então, o objeto aluno 1, ele tem na propriedade nome o valor Rubens, na propriedade nota o valor 8.5. O aluno 2 e o aluno 3 seguem a mesma analogia, ele sempre tem propriedade e valor. Para a gente poder implementar isso aqui nesse simples programa, vocês observem o seguinte, olha. Esses valores de propriedade, eles funcionam como uma espécie de variável. Então, vejam bem, vejam bem. Eu quero calcular a média dessa turma, que tem três alunos. Então, o que eu fiz? Eu defini o meu objeto aluno 1. Observe que ele é uma constante, né? E os objetos sempre são definidos entre chaves, e as propriedades são separadas por vírgulas. Eu defini esses três objetos, e aqui embaixo, quando eu vou calcular a média desses alunos, olha como é que a gente faz a referência, olha como é que a gente faz para poder acessar uma propriedade de um objeto. A gente coloca o nome do objeto, ponto, o nome da propriedade. Objeto, ponto, propriedade. Objeto, ponto, propriedade. E dessa forma, eu trato essas propriedades em JavaScript, que é esse contexto que a gente está mostrando para vocês, eu trato essas propriedades dos objetos como se fossem variáveis. E aqui eu faço somatório, divido por três e calculo a média aritmética. Embaixo, eu exibo essa mensagem. Então, vamos fazer um testezinho em cima disso aqui, vamos relembrar um pouco? Então, vamos lá. Vou pedir para vocês, na tela de vocês, vocês separarem aí uma parte do monitor, vocês deixam lá um cantinho para o meeting, e no outro cantinho a gente vai chamar um outro software. Então, vamos fazer o seguinte, olha, quero que vocês sigam exatamente os meus passos aqui, olha. Abram o Windows Explorer, abram aí o Windows Explorer. Lá no Windows Explorer, vocês vão até a pasta em que vocês estão definindo para colocar esses nossos códigos, os códigos referentes a essas aulas que a gente está usando para a lógica. Então, procurem aí a pasta que vocês estão usando e criem uma pasta chamada Aula 7. Nessa Aula 7, vocês vão fazer isso aqui, olha. Imaginem que esse diretório todo aqui, todo esse diretório, todo esse caminho aqui, no finalzinho, eu tenho aqui a pastinha em JavaScript, seja a sua Aula 7. Então, vocês vão selecionar tudo isso aqui, Ctrl C, por quê? Porque a gente vai chamar o VS Code. Então, eu vou fechar aqui, minha lupa, e aí a gente vai chamar o Windows, ok, Lucas? Você perdeu, hein? Você perdeu aonde? Não, por enquanto, você só vai selecionar a sua pasta. Você já criou a sua pasta? Selecionou a pasta? Por enquanto, você só vai selecionar a pasta. Ok? Aí, você deu o Ctrl C para salvar? Deu o Ctrl C para salvar na área de transferência? Então, agora, eu vou pedir para vocês chamarem, pressionarem o Windows aí e chamar o CMD para poder abrir o prompt de comando. Vocês podem abrir como administrador ou não, tá? Tanto faz, tá? Abram aí o prompt do DOS. E aqui, a gente vai entrar dentro daquela pasta que vocês criaram. CD, espaço, clica com o botão direito, ele vai colar a pasta, dá um Enter, e aí a gente está dentro. PowerShell? Não tem diferença, não. Mesma coisa. Você pode usar o PowerShell, pode usar o prompt do DOS, tanto faz. Eu uso o Hiper, que é um aplicativozinho que eu instalei, gosto de usar o Hiper, entendeu? Tanto faz. Aí, você vai dar um CD, dá uma olhadinha no meu meeting aí, o Thiago, você vai dar um CD, espaço, clica com o botão direito e dá Enter. Porque o botão direito, você promete que colou, você salvou aquele caminho, não foi? Então, está dentro da pasta agora? Conseguiu entrar? Seleciona aí, isso, seleciona, dá um Ctrl C, agora vai lá, CD espaço, e dá um Ctrl V. vamos fazer o seguinte, vamos abrir a pasta, tudo bem? Débora, Lucas, Andressa, tudo bem? Tudo bem, Andressa? Preciso de ajuda? Dá uma olhada lá, Lucas, vê se está tudo ok com a Andressa lá, não senti muita firmeza na Andressa, não é? Está ok? Está ok? Matheus, Luan, Eric, Eric, os dois Eric, tudo bem? Então, vamos lá, Code, opa, Code Spatz. E Enter, Code Spatz. que ele já vai abrir o VS Code, tá? Enter, deixa eu fechar aqui meu WhatsApp, pessoal, e aí a gente vai abrir aí o nosso Visual Studio Code, aí é o seguinte, o de vocês não tem nada, né? Vamos ver o fezão? Vamos ver o Code Spatz. Code Spatz. Code Spatz. Code Spatz. Code Spatz. Code Spatz. Ele vai abrir e nós temos Code, você vê? Configure aqui, dá um sim e dá uma diminuída nessa tela para você acompanhar o meu Meet lá. Isso. Agora, olha só, vocês não têm isso aqui, esse conteúdo aqui, né? Vocês não têm. Então, o que vocês vão fazer? Clica com o botão direito aqui, nessa área aqui de vocês, essa área esquerda aqui, clica com o botão direito, clica em novo arquivo e digita index.js. Então, vocês vão criar um arquivo chamado index.js. Isso. agora aqui, esse conteúdo eu vou mandar para vocês lá no chat. Vou pegar isso aqui, vou dar um Ctrl C aqui e vou jogar lá no chat para vocês. Aqui, é só selecionar tudo e vir nessa área aqui e colar. Aí, vocês vão ficar igual o meu código aí. Isso, é isso aí. Beleza, colhem aí, certinho. Agora, vamos rodar. Para a gente poder rodar, lembram como é que é? Vem aqui no terminal, né? Pode ir tranquilo aí, Lucas, eu vou esperar, tá? Pode ir que eu vou esperar. Explica para ela aí que eu vou explicar. Vou esperar. para a gente poder Ok. Tá? Tá. 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 Obrigada. 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 Tudo bem? Conseguiram aí? Certinho, Andres? Certinho. Então, agora, você já está com o seu VS Code aberto, com código, tá, Débora? Então, agora, vocês vão fazer isso aqui, ó. Dá uma olhadinha no Meet aí, ó. Vem lá no Terminal, Novo Terminal, clica no menu Terminal, depois clica em Novo Terminal. Aí ele abre aqui um terminal aqui embaixo, lembraram? Aí aqui embaixo, como o nome do nosso arquivo é index.js, é só digitar index, ou melhor, opa, node, espaço, index.js. Feito isso, olha lá. E calculou a média. Executem aí, por favor, o de vocês. Node, espaço, index.js. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui é que a gente tem muitos recursos ao utilizarmos objetos. Tá? E esse conceito de classes, ele é muito interessante, a gente vai explorar muito isso aí para frente. Para frente, que eu digo, é no curso, né? Esse conceito de orientação objeto, tá? E ele nos oferece muitas possibilidades, tá? Bom, então, fechamos essa parte, vamos para a segunda parte agora. Agora a gente vai falar sobre vetores. Então, eu vou abrir outro material aqui, vou fechar isso aqui, isso aqui já terminou. Agora, eu vou falar sobre vetores. Então, fiquem atentos agora na minha apresentação aqui, por favor. Então, vamos lá. Vetores. Olhem que interessante, pessoal. Olhem que interessante. Eu aqui, eu estou trabalhando com vetores, mas usando o conceito de objetos, vetores de objetos. O que acontece é que na outra disciplina que vocês estão trabalhando comigo, a gente não vai trabalhar dessa forma. A gente vai criar um vetor, mas esse vetor vai ser um vetor referente a uma variável, por exemplo. É como se eu fosse criar um vetor aqui de nome, ou um vetor de nota. Nesse caso, eu estou criando um vetor de objetos. Então, eu estou criando um vetor chamado alunos, e esse vetor alunos aqui, na verdade, é um array, que é o mesmo, o conceito é o mesmo, de vetor de array, o significado é o mesmo. Esse vetor alunos aqui, olha, ele tem três objetos. Então, antes, olha só a complexidade que eu tinha. Cada objeto eu tinha que dar um nome para ele. Eu tinha o objeto aluno 1, aluno 2. Se eu tivesse 100 objetos, eu teria que ter aluno 1, aluno 2, aluno 3, até o aluno 100. Aqui não. Aqui eu tenho alunos, alunos. Meu vetor chama-se alunos. E esse vetor alunos, ele é composto, está vendo? Olha, cada objeto é separado por vírgula, está vendo? E cada objeto, obviamente, ele possui uma propriedade e um valor. Propriedade nome, valor Rubens. A propriedade nota, valor 8,5. No outro objeto, eu tenho aqui, olha, propriedade nome, Mateus. Propriedade nota, valor 10. E no terceiro objeto, a propriedade nome, Marina. A propriedade nota, valor 9,5. A questão aqui, agora, é a seguinte. Como é que eu vou fazer para poder acessar, por exemplo, o objeto Rubens? Eu quero o primeiro elemento do meu vetor. O primeiro elemento, esse vetor tem três elementos. O primeiro elemento, que é o elemento Rubens. O segundo elemento é o elemento Mateus. E o terceiro elemento é o elemento Marina. Como é que eu vou acessar isso? Olha como é que é simples, pessoal. Olha só. Aqui embaixo, eu quero calcular a média desses alunos. Só que agora eles estão num vetor. E olha como é simples, como é interessante, como é prático isso, gente. Olha, eu faço o seguinte. Olha, eu coloco o nome do vetor, eu coloco o índice do vetor e aí eu coloco a propriedade. Então, eu quero acessar a nota do primeiro elemento do vetor. Eu coloco alunos, o nome do vetor. Eu coloco o índice daquele elemento, aí que está o grande detalhe e que traz uma confusão quando vocês estão começando a aprender, é que é o seguinte. Todo vetor, nessas linguagens que a gente utiliza, eles sempre iniciam com zero. Ou seja, o primeiro elemento sempre começa com zero. E aí, olha só a confusão, Eric. O primeiro elemento, aí você pensa em um, né? Só que o primeiro elemento é zero. Por quê? Porque o índice é zero, entendeu? Isso traz uma confusão, assim, impressionante. Olha que confusão, pessoal, que isso pode trazer. Mas depois vocês vão se acostumar. A ideia é de que o primeiro elemento do meu vetor é sempre índice zero. O segundo elemento, aí é índice um. O terceiro, desculpem, o terceiro elemento é índice dois. Então, olha só. Eu quero acessar a primeira nota. A nota do primeiro elemento. Eu coloco alunos zero, ponto nota. Eu quero acessar o segundo elemento. Alunos um, ponto nota. Terceiro elemento, alunos dois, ponto nota. Aí eu divido por três. E aí o resultado vai sair normalmente. Agora, gente, tenta imaginar uma situação aqui onde eu tenha que informar, digamos, fazer um programa que vai fazer uma entrada de dados de 50 notas. Imagina. Esse programa que teria 50 variáveis, agora vai ter uma. Vai ter um vetor que vai representar todos os elementos. E aí eu posso usar uma estrutura for. Lembra da estrutura for? Onde eu vou fazer, criar uma estrutura de repetição onde esse índice aqui, onde está zero, vai passar a ter o nome de uma variável que vai variar de um, ou melhor, de zero até... Se eu tenho 50 elementos, se eu tenho 50 notas, vai variar de quanto até quanto, pessoal? De zero a 49. É isso aí. Por quê? Porque é índice. O índice zero é o índice 49. Agora, quais são os elementos? É do primeiro elemento até o elemento 50. Entenderam a ideia? Então, vocês vão se acostumar com isso. Tá? Agora, eu vou... Tipo assim, como desafio, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Agora, vocês vão digitar isso aqui. Então, vocês podem fazer o seguinte. Crie uma outra pastinha em aula 8. Crie uma pastinha em aula 8. Agora, vamos trabalhar aí, tá, pessoal? Agora, prática. Crie uma pastinha em aula 8 e faz a mesma coisa. Vai lá no Windows Explorer, seleciona, vai no prompt do DOI, dá um CD espaço, dá um Ctrl V. Agora, prática. E aí, vocês podem fechar esse VS Code que vocês têm o botão com ele aberto aí. E quando vocês chamarem o Code espaço ponto, ele vai abrir e vocês vão criar um arquivo index.js dentro dessa pasta aula 8. E vamos digitar esse código aqui. Agora, eu quero que vocês trabalhem um pouquinho aí. Vamos digitar isso aí e fazer um teste. Vamos dar uma praticada, porque eu quero que vocês vejam como é que o Visual Studio Code ele se comporta enquanto você vai digitando. A ajuda que ele vai oferecendo para vocês. Façam essa prática rapidinho aí. E aí, assim que vocês terminarem... Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer junto com vocês. Só que eu não vou digitar, tá? Vou usar um Ctrl C e Ctrl V, tá? Tá. 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 Obrigado. 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 Deixa eu abrir aqui, pessoal, rapidinho no meu VS Code. Só um instantinho, tá? Rapidinho aqui. Rapidinho, pessoal. É isso aqui. Obrigado. 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 Quando vocês terminarem, aí venham no terminal, aliás, o terminal já deve estar aberto, se eu não estiver aberto, novo terminal, terminal, novo terminal, e aí vocês vão executar aqui, node, espaço, index, ponto JS, tá? O resultado tem que ser esse aqui que eu mostrei para vocês. Façam esse testezinho aí, por favor. Obrigado. 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 Beleza. E agora, o que você vai fazer? Você vai executar... Deixa eu abaixar aqui para você ver. Opa, deixa eu chamar o terminal aqui de novo. Vou limpar a tela. Load, espaço, index.js. Aí você dá o Enter. Load, aí você vai abrir o terminal, isso. Terminal, não, não. Então, você vai fazer o que vai fazer. O que vai fazer? É um segundo ano de início. Você vai fazer o que vai fazer. Você vai fazer o que vai fazer. O que vai fazer é o problema. O que vai fazer? Beleza, gente. O Tiago aqui foi. 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 O Tiago. O Tiago. Eu mando para vocês. Esse é aquele primeiro, né? Ah, tá. Tá, tá. Tá, tá. Eu posso mandar esse aqui também lá no chat? Deixa eu mandar esse aqui, que a gente explica. Eu acho melhor a gente gastar o tempo na explicação, que eu acho melhor. Deixa eu mandar lá no chat. Queria só ver o da Andresa ali. O da Andresa estava terminando, né, Andresa? Tá, tá. Tá. Tchau. 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 Obrigado. 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 Vamos fechar aqui com explicação, pessoal? Vamos lá? Vamos lá. Olha só. Agora, Lucas, você vai entender. Presta atenção aí. Eu vou dar uma repassada com vocês nesse programa. Dá uma olhadinha lá no meu meeting. Olha só. A ideia aqui é a seguinte. Esse conceito de objeto e de vetor é novo. A gente está aprendendo isso agora. Se eu fosse criar uma variável, eu colocaria aqui. Aqui, const, nome, opa. Const, nome, igual, Rubens. Pronto. Isso aqui é o que a gente vinha fazendo até então. Se você pegar aqui, se eu der um console.log, colocar aqui nome, ele vai imprimir a minha variável. Deixa eu ver aqui. Terminal, node, index, .js. Olha lá. Ele mostrou o nome Rubens que eu defini aqui. Até então, Lucas e Débora, a gente só estava trabalhando assim. Concorda? Aí eu mandei imprimir aqui o nome. Aí eu vou criar uma variável aqui. Nota. Const. Nota. Igual a 5. O que vírgula? Eu vier aqui embaixo colocar. Como ele vai imprimir a minha variável? Entendi. Por que que... O nome vai imprimir a minha variável se a nota não. Ah, isso aí. A Débora vai responder para a gente. Por que, Débora? Ah. Éric, responde aí para a gente. Como ele é string, é caractere. Isso aí. Lembra que eu estava explicando com respeito a tipos de variáveis? Você tem os tipos string ou caractere, chama de caractere. E você tem os tipos numéricos. Quando é número, você não põe aspas. Porque, por exemplo, olha aqui no quadro. Se eu pedir para você fazer o seguinte. Soma 5. Fazer aqui. Soma 5 mais 5. Esse valor aqui. A soma, a operação aritmética vai ser quanto? Vai ser 10. Agora, pega isso aqui, olha. 5 mais 5. Caractere, tem aspas. Caractere, tem aspas. Qual o resultado aqui é? 6. 7. Porque aqui, como são números, você soma. Aqui, como está entre aspas, você junta. Entendeu? É por isso que a gente usa aspas. É tipo um cara que quer. Nome, endereço, tudo isso tem sempre aspas. Agora, nota, número, número qualquer, sempre, sem aspas. E aí, passado essa dúvida de você, agora entendeu, não é, Débora? Entendeu, não é? Esse conselho. Nossa, a Siri disparou aqui. Oi? Sempre, sempre, sempre. E agora, você deve se lembrar que teve um programa que a gente fez aí, que a gente, quando ia mostrar um resultado, a gente fazia assim, olha. No caso, no javascript, tá? Console.log. E a gente fazia assim, olha. Colocou aqui a poste, né? Um poste. E a gente colocou assim. A gente criou uma variável, tipo, assim, a gente colocou assim, nome, igual a homens. A gente colocava assim, o console. O professor chama-se... A gente colocou aqui um apóstolo, por quê? Porque eu queria juntar aqui o valor dessa variável nome. A gente colocava assim, olha. Cifrão. A gente colocava a chave. Não, a gente... Aí, ele pegava essa string e juntava com essa. É como se eu fizesse isso aqui, olha. Qual a diferença do apóstolo para o apóstolo? Essa que está sendo a nossa dúvida aqui. O outro sabe cada um. Então, se isso é só a nossa... Não, não. O detalhe é o seguinte. Porque cada linguagem tem um tratamento diferente. No javascript, o tratamento é assim. Agora, lá na linguagem C, aquela outra linguagem da nossa javascript, não tem esse negócio aqui, não. Não tem esse negócio, não. Então, lá, no C, a gente coloca aqui a aspa normal. Só que quando a gente vai juntar... Aí, não sei se você se lembra, mas quando a gente vai juntar, a gente faz assim, olha. A gente faria assim, Cout, aí o comando já mudou, tá vendo? Porque é outra linguagem. Cout, para poder imprimir, né? Aí, você faria assim, olha. Cout, aí você colocava o sinal de maior ou maior, muda completamente. Aí, você pode colocar assim. O professor chama-se, chama-se, fecha a aspa, aí você coloca o maior ou maior de novo para indicar que você vai juntar. E aqui, você coloca a variável anônica. Simples assim. Só que isso aqui é a linguagem C++. Mas, isso aqui é a linguagem já dos filhos. Cada linguagem... Por isso que eu estou mostrando duas linguagens para vocês. Cada linguagem tem um grau bem diferente, entendeu? Aqui, para poder juntar, a gente usa essa estratégia. Aqui, para poder juntar, a gente coloca o apóstolo para poder interpolar, colocar o valor da variável aqui. E assim mesmo, eu tenho que colocar o cifrão entre chaves. Entendeu? O cifrão tem que, por exemplo, essa linguagem. Então, esse cifrão indica que eu quero pegar o conteúdo dessa variável. Entendeu? Se eu posso fazer um programa no algoritmo, sem usar a linguagem, eu não considerava tudo isso. Porque a minha ideia é juntar duas strings. Certo? Então, se você vai trabalhar com a linguagem C, você usa assim, com a linguagem de abstin. Entendeu? Vamos caminhar, já. Então, aí é a questão de prática. Porque, por exemplo, eu estou mostrando esse conceito de vetor hoje na linguagem de webscript. Lá na linguagem C, a gente vai mostrar, inclusive, trabalhando com exercícios e tal. Entendeu? Vocês vão ver que é a mesma coisa. Só que pode ser que eu tenha uma diferença de, a gente chama isso de sintaxe. É a forma que a gente escreve uma linguagem, numa determinada linguagem. Entendeu? Então, você já tem que ter essa experiência com essa linguagem. Porque, quando você for trabalhar, talvez, com uma outra linguagem, uma outra tecnologia, vai se escrever diferente também. Mas o importante é você saber que você, em toda a linguagem, você tem como juntar duas strings. Você tem como somar dois nomes. Entendeu? Agora, para você usar na linguagem, é coisa mais fácil do mundo. Qualquer manual, qualquer um help na própria internet, o importante é você entender essa ideia. Como agora, eu vou explicar para você esse conceito aqui, para a gente poder finalizar. O que nós fizemos aqui para a gente poder terminar? A gente está aprendendo hoje um conceito novo, um conceito de objeto. O que está entre chaves é um objeto. Então, eu tenho um primeiro objeto, um segundo objeto e um terceiro objeto. No programa anterior, para cada objeto, eu criei uma constante diferente. Eu dei um nome para cada objeto. Aqui, não. Aqui, eu estou criando um vetor de objetos, um vetor alunos, que vai armazenar três objetos. Seria os três elementos. E aqui embaixo, eu estou mostrando como é que você vai recuperar esses valores. Olha, o nome do vetor é alunos. Está aqui, alunos. Qual o índice desse primeiro elemento, Rubens? O índice é zero. Está aqui, zero. Eu quero recuperar o quê? A nota dele. Então, eu coloco ponto, nota. Então, quando eu coloco assim, alunos, índice zero, ponto, nota, eu estou fazendo referência a esse oito e meio aqui. Quando eu coloco alunos, um, ponto, nota, eu estou fazendo referência ao dez, a nota dez. Quando eu coloco alunos, dois, ponto, nota, eu estou fazendo referência ao terceiro elemento, que é do segundo índice, que é a Marina. Na verdade, é a nota dela, que é nove e meio. Então, aqui, eu estou somando essas três notas. Estou dividindo por três. Jogo na variável média. E aqui embaixo, eu mando imprimir a média. E quando eu executo, olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Node.index.js. Olha o que ele faz. Aqui, ele mostrou a média. Essa média. Agora, eu continuo aqui, olha. Só para mostrar para vocês que eu posso criar um vetor chamado nome de alunos, não de objeto, mas apenas de elementos, de nomes, olha. E esses nomes, eles estão entre aspas, por quê? Porque são strings, são caracteres. E aí, quando eu mandei imprimir, eu já mandei imprimir nomes de alunos. Olha o que ele fez, olha. Ele imprimiu os três elementos. Então, aqui, essa linguagem JavaScript é como se fosse uma alternativa que eu estou mostrando para vocês lógica de programação. Entendeu? Agora, na próxima aula, a gente vai ver isso, como é que a gente trabalha com isso lá na linguagem C, na parte de vetores. Só que lá, esse conceito de objetos, a gente não vai implementar ainda. A gente não vai usar esse conceito de objetos. Tá bom? Bom, gente. Eu sei que pode ser que tenha outras dúvidas, né? Mas, como você falou, a gente tem que ir caminhando. Tá bom, gente? Então, encerramos por hoje. E a gente continua amanhã, né? Amanhã. Nossa próxima aula é amanhã. Tá bom? Então, tá, gente. Estou encerrando aqui, tá? Tá. Valeu, pessoal. Tá bom? Tchau.